Eu cheguei a ver a Vanessa e o Sérgio agora justificando o seu voto, mas isso ajuda você a tomar a sua decisão, Leca? Olha, Bial, eu vou ser bem sincera, esse final de semana foi uma coisa muito complicada pra mim. Você teve um reinado espinhoso mesmo. E eu procurei, né, também, eu fui atrás. Eu não quis ter um voto a mais, um voto em pessoas que estavam sendo votadas sempre. Eu quis ir atrás do problema mesmo e me deparei várias vezes, eu tô super confusa, vocês estão vendo aí fora, vocês devem estar vendo toda a confusão que tá na minha cabeça. Não, a gente percebeu, Leca, que você tentou tomar uma decisão depois de estudar, refletir, tentou ser justa. É muito difícil fazer justiça, né? O que eu tenho tranquilo comigo é que em todos os momentos eu fui honesta, porque eu realmente estive muito confusa. Em um determinado momento eu falei, não, a Estela que merece ser votada, em um outro determinado momento eu falei, não, a Cris, em um outro determinado momento eu falei, não... Quer dizer, eu fiz esse caminho de ir e de volta várias vezes. Agora, você se exercitou bastante, exercitou bastante o seu senso de justiça. Então, assim, bem exercitada, agora você pode tomar a decisão rapidinho. Porque você tem exatamente... Trinta segundos. Trinta segundos, exatamente. Não, Bial, eu vou fazer uma coisa que eu acho que a situação chegou num limite, entendeu? Então, eu acho que ontem foi muito difícil pra mim votar na Cris, e agora vai ser muito difícil o voto que eu vou fazer, mas é uma coisa que eu vou apostar no público, no que vocês estão vendo aí fora, e eu acho que vocês vão me trazer a resposta pras minhas perguntas. Eu vou votar na Estela pra que o público me fale o que tá acontecendo, porque eu não tô mais sabendo. O que que você não está sabendo, Leca, que você acha que o público pode esclarecer? Não, eu não sei, porque eu tô muito confusa agora, eu não sei, entendeu? Eu acho que ou o problema, sinceramente, ou o problema tá comigo de não tá mais entendendo nada, porque realmente eu tô muito confusa. Mas é um grande bolo aqui dentro, entendeu? Eu fui por um caminho, eu tinha alguns problemas pessoais com a Estela, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu tive algumas advergências. Então, eu tava me sentindo desconfortável com ela, uni informações com a Cris, e cheguei numa conclusão de que ela era uma pessoa. Só que eu me arrependi depois de conversar com ela e com o Adriano, eu achei que eu tava enganada, e achei que a Cris tava errada em algumas coisas. Depois, eu conversei de novo com a Cris, eu falei, poxa, mas ela teve alguns erros que não eram motivos o suficiente pra eu votar nela. Fiquei um pouco arrependida por esse lado. Agora, tá vindo essa informação, eu não imaginei que a Estela fosse ser votada, então, chegando essa informação até mim, sei lá, e as pessoas falando que é uma coisa de jogar na mão do público, eu acho que o meu papel é, então, jogar na mão do público. São pessoas que estavam numa briga e eu fiquei no meio, então, de repente, se eu pus uma na fogueira, acho que eu tenho que pôr a outra também, não sei.